No próximo capítulo da novela, Minha Fortuna é te amar. Tereza se irrita com os insultos de Constanza, e dá-lhe uma bufetada na cara. Natalia e Vicente decidem falar, sobre o que aconteceu com Adriano, e ele consegue localizar Omar, que lhe compra uma passagem de volta ao México. Natalia perdoa Vicente, e eles se reconciliam. Ela não aceita que Olga vá morar em sua casa, João Gabriel sofre ao saber, que Olga vai morar com Vicente. Natalia recebe Olga na casa de Vicente e permite que ela, se mude para o quarto dele. Natalia decide deixar a casa de Vicente. Samia chega a Londres, para impedir Omar de voltar ao México. Não tem um vardır, então vamos mais a burdensongas para o quarto dele. Calma e ler o quarto dele.